Salve, salve galera, essa é mais uma edição do Almanac Coleções E galera, pra gente iniciarmos bem aí, tá, o nosso resumão da semana, pode começar bem a semana aí, tá Venho trazer aí um clássico, tá, um clássico desse vertigo, galera, tá E antes de começar, quero trazer imensas boas-vindas aos novos inscritos no canal, galera, tá E pedir engraçadamente, galera, quem quiser se inscreve, vamos se inscrever, tá Vamos se inscrever no Almanac Coleções, galera, é o seguinte, tá É, a galera é o seguinte, hoje, hoje, galera, hoje é a versão, tá É, como eu falei pra vocês no início do vídeo, o Exertid CC Vestigo, tá Um clássico que quando eu li a primeira vez, tá, porra, eu me apaixonei pela história, tá Santo dos Assassinos de Garth Ings e Steve Pusch, tá É, é um selo adulto, deixa eu pegar a primeira edição pra mostrar pra vocês aqui, ó É um selo adulto, recomendado para adultos, tá É, isso aqui chegou pra gente em 1997, galera, o ADC Comics, tá Todos os direitos reservados, cara, eu me apaixonei pela história, muito, show, tá É, vamos tentar trazer aí os celulares adultos, tá Na, a, 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 a história do Advestigo aqui no canal, tá Grandes lembranças, é, como eu disse anteriormente, são edições fininhas, né Eu acho que ganhou, né, depois da repubblicação pela Panini em Capadoura, edição de luxo Mas como eu falei com vocês, eu sou saudoso em edições da época, tá E eu quero, eu sei que, ó, na época custava 3 reais, galera, aqui, 3 reais Não é só que precisasse, tá Isso aqui mostra a história de, de, né Ó, é um resumão, né, Santos Assassinos Ó, muito show Ó, isso aqui mostrou, tá Na época, tá É a história de, de, de um, de um De um, de um cowboy, um, um pistoleiro, tá Que ele era tão mal, tá, ó É, ó, escritor Garth Ennis, tá E desenhos de Steven Posh, tá Muito show Mostrou a história de um, na época, de um cowboy Que ele era tão ruim, mas tão, né, violento e assassino Que ninguém podia ir com ele, tá Deixa eu ver se consigo ver o nome dele aqui Ó Ó, porém, seus olhos mostravam ainda as brasas Que um dia havia sido um inferno Ele tem um ruim, tem um frio Tá, que ninguém podia ir com ele Tá, até que ele dá spoiler, né, galera Mas, tipo, é É, ele Virou lenda Acabou virando lenda No, no, no Velho Oeste Ó Ó Muito show E Assim, né Chegou uma parte na história Que eles conseguem armar uma Uma emboscada pra ele Tá Ele matava, né Ó Sem menor pena Tá Sem menor dó Sem menor pena Ele matava Tá E Sempre quando É, eu acho que Não engano E ele tinha o apelido de Santos dos Assassinos Nas histórias, né Ele era aclamado E ele matava sem menor pena Nenhor dó Ele consegue sobreviver Sobrevujar, galera Até o diabo Você tem uma ideia Né Ele acaba sendo morto Em uma emboscada E vai pro inferno Só que quando chega no inferno Ele acaba sendo torturado De Nenhum diabo consegue torturar ele Né Que vira fichinha pra ele Então Tipo assim Ah, eu não posso com Com você Vou mandar você de volta Ele acaba voltando E ganhando a segunda chance Tá De Sobrevujar E Sobrevujar E Se vingar Daqueles que foram Seu Seu Autores, né Seu suposto assassinato Né Muito show, galera É a história Vai ser o selão adulto Tá Muito boa Ela tem um Ela tem um enredo Muito bom Tá Muito forte E bem dinâmico Beleza Tá Não é aquela história Parada, né É aquilo bem rápido Muito gostoso de ler Tá Dinâmico Tá É a história do Santos assassino Garfienes Tá Muito maneiro Ó Essa aqui é a edição Número 1 Eles são fininhos E rápidos de ler Ó É edição número 2 Ó Tá Ó Ó Ele é chamado Santo dos assassinos Tá Muito show Ele é criado Né Uma sede Né Pra tentar pegar ele E ele acaba voltando Galera Ninguém consegue Ele é muito rápido Ó Aí no final Consegue Né No final não Né Ó Consegue montar Uma emboscada Pra ele Ó Muito show Edição número 2 Edição número 3 Ó É quando ele Acaba morto Né E volta Volta não Vai parar no inferno Ele seguindo a trilha Dos mortos Do inferno Ó Ó E o seu ódio Permanecia intacto Tá Ó Seguindo o caminho Do inferno Ó Muito bem representado Aqui na arte Ó Ele acaba tendo virar Algo de negociação Né Então O anjo Da morte E o próprio demônio Ó Ó Ó Muito show Sinista Essa parte Né Ó Ó Tipo assim Tô cagando Por você Né Desculpa a impressão Mas tipo assim Tá se lixando Pro demônio Né Nessa parte É muito sinistro Ó Aí começa a tortura Dele Ó Nenhum próprio demônio Consegue torturar ele Deixando em carne Viva Mas ele tá Nenhuma expressão De dor Né Ó Aí ele explica o motivo Né O que ter acontecido Com ele O que que houve Ó Aí vem a negociação Né Você se tornaria O arauto da morte Será que o santo O Será Seria o O santo patrono Da matança E do assassinato Ele ia matar Pelo senhor Em seu nome Tá Aí ele Ele vai aceitar Tá Ó Ele acaba ganhando A segunda chance Né Ó Hum Um anúncio aqui Do Massacre de mutantes Né Pré-anúncio Ó Na próxima edição A vingança A bancos A partir de 29 de dezembro Muito show Isso aqui galera Sabe Essa página Quase um post Né galera Da cara dele Né Cara bem Invocada Aí você tem Finalzinho Né A edição número 4 De santo Os assassinos Né Que é o retorno É spoiler Né galera Essa história aqui Antiga Né Ó O Kosovo Né Paul Ali Spawage Spaw o Batman Tá Ele acaba cansando Demônio Ganhando a segunda chance De voltar Ó Pra terra E se vingar Daqueles que foram Seus Carrascos Né Assim dizendo Muito boa Essa história Muito boa Já entra de bicho Na história Muito boa Um pronúncio De Angela Tá Muito show Esse aqui É galera Santos dos assassinos Tá E olha Esse aqui Galera Eu gostava muito Aqui O ano 98 Ó Marvel 98 Né Anunciando Né Os eventos Pra Marvel 98 Histórias do pau Reino Reino Demônio Né Muito show Ó E aqui ele começa Né Seu plano de vingança Ó Electra De Mike Deodato Né Muito show Entendeu E aí galera Esse é o resumão De hoje Tá É Pra gente abrir Bem a semana Aí Tá Onde descer Vertigo Galera Descer Vertigo Tá Essa é Santos dos assassinos É um classicão Que eu tava querendo Muito tempo Fiquei muito feliz Depois eu consegui Porque a primeira vez Que eu li isso aqui Galera Eu fui emprestado Tá Depois fiquei na saudade Que não li de novo Tá É Queria mandar um abraço Seus amigos Esses canais Parceiros Ok Amigo Alves Nascimento Amigos Pedro Neto Os demais amigos Esses canais Parceiros Tá É Quero pedir Que acompanhe Uma managem Que eu sou Facebook Instagram Ative seu sininho Notificações Galera Vamos ativar Seu sininho Notificações Beleza E não deixe De se girar Seus inscrições Tá Se acompanha Sempre Notificações Do vídeo Que for chegando E quem gostar Galera Dê seu like Dê seu joinha Eu vou encerrando Por aqui Tá Um imenso abraço A todos E até mais Tchau